Amor, estás a apanhar em frente ao mar, ok? Para pôr no Instagram para amanhã os desportivos dizerem Rite e acendeia redes sociais. Amor, amor, estou aqui, estou aqui. Não podes continuar a incendiar as redes sociais desta forma. Amor, qualquer dia vou ter que chamar a Proteção Civil ou o Presidente Marcelo para tomar conta da ocorrência. Ah, não pode ser. Amor, é assim. Amor, esta é para os fãs. Que é, meus amores, estou nas Maldivas para recuperar umas férias na Martimita. Não, não pode ser, amor. Não pode ser. Desculpa. Não pode ser porque estas palmeiras são da família das L'Oleopoxidas e nas Maldivas as palmeiras são da família das Botrião-Farras. É outra família de palmeiras. Amor, eu sou doutora de basquetebol. Porque tu jogas basquetebol e tu não sabes quem é trazer Guilherme. Anyways. Mas assim, os meus fãs não querem saber disso. Eles querem saber da Xixa, entende? Xixa-Garate. Amor, diz-me uma coisa. Isto é aquilo que aqui em Portugal vocês chamam ir para Forré? Que é dito que é? Exatamente. Porque assim, eu tenho tapioca para fazer. Eu tenho a mesma cena, da mesma novela para decorar todos os dias. Eu não tenho tempo a viajar, né? Tu sabes isso. Amor, eu acho que tu és um altruísta. Tu és tão boa pessoa. Estar a ter tantas e tantas fotos da tua bunda para pôr nas redes sociais para as pessoas esquecerem que não têm vida. E ficar a comentar no Facebook. Bom, é assim. Este é o Jéssica Atire, ok? Para a Pau do Vieira, para a Embezinho da Boa. Ok. E diz assim, a gente me diz, Rita, arrasa no Gremlin. Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Mas isto aqui não pode ser o Grêmio. Não pode ser a Rússia. Mais parece as borrelengas do que a Rússia. Espera, espera, espera. Muitas lesões. Não entraste a festa. É alegria, a felicidade. Amor, é assim. Tu pões um garruço. Entendes? Metes a garrafa. Bom. Já estou. Eu estou na Rússia. Eu estou na Rússia. Eu sinto. E a legenda vai ser, Rita, para o trânsito no jardim metânico Moscovo. Ah, pois é. Assim, realmente parece mesmo que estás na Rússia. Amor, vamos lá despachar. Vamos lá despachar. Porque é assim, eu hoje ainda vou a bala. Eu vou lanchar à Patagónia. Eu vou acabar à noite na Estação Internacional Espacial. Tá? Bora. Mas é correto. Também tenho direito. Vamos fazer uma. Pá. E pronto. Os dois. Estás a ver? Eu faço tipo Lenny Kravitz quando está a jantar os teus glúteos. Estás a ver? Uma comimitação. Amor. 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 Amor.